Galerinha, a gente chegou aqui no shopping com a minha mãe E bom, a gente tem que comprar uma blusinha branca pra eu levar pra escola Mas, a gente vai gravar primeiro o vídeo E depois a gente compra a blusinha branca Porque ela vai dizer sim pra tudo O que é dizer sim pra tudo na papelaria? Não, eu vim comprar uma blusa branca pra você levar pra escola Não, eu já combinei com a galerinha Ela já sabe Que combinou com a galerinha? Eles já sabem de tudo Não, mas eu não sei de nada disso Eu nem vim preparada pra dizer sim tudo para o shopping Vamos pra papelaria Vem, vem, vem Por isso que você quis vir nesse shopping? Porque aqui tem uma papelaria Ela me insistiu pra vir nesse shopping De um shopping mais próximo de casa E ela, não mãe, vamos no outro É porque o outro não tem papelaria Não acredito Ela já tava de casa pensada Eu já tinha combinado tudo com a galerinha Eu combinei tudo com ele Mas eu não combinei com você Não, não foi combinado comigo Não, mas eu combinei com eles Mãe, a galerinha que decide o canal Elas querem que você diga sim pra tudo Vem Não, amor Não, amor Não falei nada disso Galerinha, antes do vídeo começar Eu só quero avisar vocês Que sábado agora é dia 27 Às 20 horas Às 8 horas da noite Vai estrear o clipe da Duda Vem cá sacudir Tá muito legal Tá muito bonito Tenho certeza que vocês vão adorar a música Muito animada Então, fique ligadinhos aí no canal Diz assim pra tudo Mãe, o que garota? Mãe, vai encher de cola Quem encher de cola? Essa garota tá louca Não, eu não vi no shopping Fazer nada disso Eu vi no shopping comprar sua blusa branca Que tem que levar pra escola Eu combinei com a galerinha Não, mas eu não combinei nada Mãe, olha Se você falar não Eu vou comprar uma coisa a mais De tudo que eu quero Ah, que isso? Mas eu não falei que eu ia fazer nada disso Isso não vale Não, claro que vale Eu combinei com a galerinha Então tá Fazer o que, né? Então vamos lá Com licença Abre o vídeo, então Olá, galerinha No vídeo de hoje Eu estou aqui Porque como vocês já sabem Minha mãe vai dizer sim Pra tudo na papelaria Bom, eu vou comprar Vários materiais lá Em várias colas Vários Tudo que eu vejo Na papelaria Eu quero muito Então se você gosta Desse tipo de vídeo Que é mais aqui no canal Já vai deixando seu like Se inscrever no meu canal Caso você não ser inscrito E também não esqueça De ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade Que tá super legal Então bora lá Não, eu não combinei nada disso Que Eduardo Cara, não tem nada disso Eu falei que eu vinha no shopping Encontrar Não, Eduardo Nada disso A minha docinha Não existe docinha nenhuma Aqui é material de colar Bom, meu material de colar Tá ótimo ainda É papelaria Não é só coisa de Eduardo Então vamos pra cá Porque aqui eu sei Que tá inscrito do celular Aqui Ai, eu quero, mãe Posso levar? Posso levar? Não Posso levar? Pode Com essa voazinha Eu vou levar uma pequena Quanto é isso? Dezessete reais Dezessete reais? É um quilo É um quilo de colo Transparente É só um quilo de colo Transparente Amarelo Laranja Mãe, me ajuda Não, não vou te ajudar não Não, não vou te ajudar a gastar meu dinheiro não Não, não vou te ter Será que eu já levo? É porque eu quero ver se tem corante azul Tem azul turquesa Aqui tem azul Você quer ver gel? Aham Ah, eu vou fazer o que? Deixa eu te ajudar a ver Tá que o corante é baratinho Eu queria muito o corante azul turquesa ou verde de água Pra poder fazer isso Só tem verde, preto, vermelho, vermelho Verde normal, Eduardo Assim, ó Verde normal, verde limão Peraí Esse aqui é o que? Pink Ó, tem rosa, laranja Preto Não, eu queria azul turquesa Não tem azul turquesa Graças a Deus não tem azul turquesa Mas tudo bem, não tem problema não Tem corante azul Que? Ué, tem corante azul Eduarda, mas eu não falei nada Acho que eu vou querer mais uma cola Posso levar? Não, Duda Eu vou levar em dobro Tá, Duda, pode Você já tá levando duas Então Tem necessidade? Peraí Ai, já tá caindo Meu cor Meu corante Tem necessidade de duas, Duda? Tem, o que eu quero fazer Gente, se vocês deixarem muito like Eu vou fazer dois quilos de clear slide Ai, Juju Eu não quase caí Ela pegou um carrinho rando Olha Olha o que, Eduarda? Olha que tem mais cola transparente Só que É da pequenininha Hum, tem cola de um quilo Posso levar a mãe? Eu posso dizer que não? Não Eduarda, pode? Pode, pode Leva Ai, que lindo Leva Eduarda, isso é chantagem Isso não existe Eu nunca testei Eu nunca testei essa cola Posso testar? Eu quero Posso levar? Mas você já tá Você já tem cola branca? É, só que eu nunca testei Dessa aqui, ó Quero muito testar Posso levar? Mas você já tem cola branca, amor? Não precisa Não, Eduarda, leva Pode Gente, o que que é isso? Não existe isso Essa garota tá fazendo chantagem comigo Não Eduarda, o que que é isso? Achei cola com brilho Olha que lindo Deixa eu ver se tem uma aqui Eu queria de brilho Só que só tem da pequenininha E das cores Tá aberto Posso ver as cores, né? Ai, eu dei uma das colas Nossa, mas tem três cores repetidas Ah, quero essa aqui Aqui Quero esta Galerinha, eu não sei se essa cola de glitter é boa Então Eu vou levar Essas duas Eu vou levar uma Dessa Aqui Ela não tem glitter Então, já que não tem glitter Eu vou levar uma dessa aqui também Que tem glitter Eduarda Não tem essa cola, Eduarda? Essa aqui? É Vinte reais Minha filha, pelo amor de Deus Como essa boazinha? Gente, eu sou boazinha Ai Seja boazinha com a mamãe, por favor Tem cola de glitter, cola colorida Essa aqui é glitter? Cola colorida Tem a pequenininha A pequenininha é quanto? Quinze gramas Ah, essa é vinte e três Posso levar? Duda Tem certeza Que você precisa disso? Ai, meu Deus Olha o que ela fez Posso levar? Tem certeza Não, Duda A mamãe aceita A mamãe acha lindo Leva, filhinha Que linda Meu Deus Não, estou desesperada Essa garota vai me levar falência, gente O que é isso? Né, Eduardo? Não é brincadeira, não Então Ah, mãe Eu quero fazer Quatro quilos de clear slime Que isso, Eduardo? Você já tem duas colinhas aí De clear slime, filha Mas eu quero quatro Amor Amor Nem linda da mamãe Posso, mãe? Duda Você já tem duas Por que você quer quatro? Mãe Filha Seja boazinha com a mamãe Eu sou tão boazinha com você, amor Mãe Leva Coisa mais linda Mamãe ama tanto Olha Que bom Agora vamos ver a parte de soft clay Consciente Que soft clay não acabou não, Eduarda Hein? Não, não acabou Vamos ver se tem soft clay por aqui Pra quem sabe o que é soft clay Na verdade eu uso massa de EVA Mas eu chamo de soft clay porque é muito massa Ah, mãe Eu tenho quimeleca Eu quero uma Eduarda Você já vai fazer um monte de slime Pra que você quer uma quimeleca, Eduarda? Nossa, que linda É azul É, filha minha Você compra corante azul Você lembra? Ah, já que eu comprei Ai, olha Essa aqui Eu não vou ter em cima Ui, é daquilo ela Que isso? Ai Ai, eu quero esse vermelho O único que eu tive que levar Vermelho Filha, você tem corante vermelho em casa Posso levar? Duda Posso levar? Não, Duda Não, Duda Pode Mamãe deixa Obrigada Obrigada Cara, isso não se faz, sabia? Você tá fazendo chantagem comigo Então, eu quero ver se aqui tem soft clay Porque eu quero fazer uma butter slime Então Bom, aqui não tem um soft clay Tem massinha Mas eu quero soft clay mesmo Então vamos ver se tem pra lá Vem, mãe Eduarda, acabou a papelaria A gente pode ir pra casa Acabou não, acabou não Sim, eu acho que acabou, filha Deixa eu ver o carrinho aqui Peraí Deixa eu te ajudar Olha, eu tô até levando o carrinho pra você Obrigada, mãe Nossa, esse carrinho tá horrível Tá muito ruim Vamos Olha, galerinha Como já tá o carrinho, ainda há dúvida Isso porque eu vim comprar uma blusa pra ela pra escola O que você quer, Eduarda? Soft clay, massa de EVA Ai, não tem Ai, que ótimo Não, tem sim O meu pote tinha comprado aqui Vamos perguntar o moço se tem massa de EVA Não, filha, não tem não Tem Fiquei tão triste porque não tem Não, deve ter sim Vamos perguntar o moço Vem, vamos perguntar o moço Não, não precisa perguntar ninguém não, filha Vamos, mãe Ah, eu acho melhor a gente ir pagar Porque não tem 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 sim O que que é isso? Gente, olha que lindo Então É um estojinho Como é de antes Empréstimo na papelaria Mãe, posso levar? Eduarda, você tem um monte de estojo, filha Tá acabando o ano Não tem necessidade desse estojo pequenininho Então tá bom Porque você é boazinha Não, você não foi consciente, gente Não acredito É, o filho já tá acabando o ano Deixa esse carrinho aí no campo Mais fácil Vê se você encontra alguém aí Pra perguntar da sua soft clay Tá, vem pra cá Então Eu acho que Eu mesmo Moço Tem massa de EVA? Ai, que ótimo, Duda Fiquei tão triste Que não tem massa de EVA Nossa Olha, você não sabe Quanto eu fiquei triste Ah, mas não tem problema Massinha também dá pra fazer Butter slime Mas você gostou mais Da outra massa, Duda Essa não é a massinha Que você quer Ah, mas é boa também Posso levar? Filha, você quer Massinha de Soft clay, não é? É, pode, Duda Vê o preço da massinha, por favor É R$5,70 Só R$5,70, né? Bem baratinho É, mãe, tá barato Mãe, é 150 gramas Nossa, muita massinha Bom, eu acho que eu já acabei Só, pera aí Tinta de um Tinta de um Tinta de um Ai, meu glitter também acabou O que que é isso? O meu glitter também acabou Eu queria ver se tem, tipo Cola Dourada solta Porque, acho que vem dentro de caixinha É só glitter mesmo A cola glitter Aquela ali, tipo Dá pra fazer Slime Dourada Mãe Oi Olha essa que linda Mas, eu avisei lá em cima Ali, aquela color make É, meu Ah, linda, né? Sim Chegada Também achei Posso levar? Você alcança? Se você conseguir pegar, você... Ai, eu acho que tá difícil, né? Mas tem uma de glitter ali Por favor, pega pra mim Você alcança Ai, filha, não precisa Eu vou até te filmar Não, não precisa não Gente, é que eu tô de olhar aquela ali Ah, mãe, você não vai pegar não? Então eu vou pegar Acho que tem aqui embaixo Tem essa, tem essa Não, não tenho ideia Não, Eduarda, essa é 29 Eu pego lá em cima Filha Você vai pegar? Vou Lá de cima é 12 Essa é 29 Tem uma escola de glitter Olha que lindo Ah, é lindo, Eduarda Não, mas eu quero esse aqui Porque o glitter é bem pequenininho Ai, eu acho que é seu Graças a Deus Ah, obrigada por me lembrar Eu também quero aquele ali Qual? Aquele de glitter Ah, de glitter É 18,50 Pra mim era de 12, Eduarda Ah, ah, mas agora que eu vi A de 12 não é um Eu quero a de 12 A de 12 não é um O quê? Ah, mãe, eu me as duas Pode levar as duas? Quê? Eduarda Olha, isso é chantagem, Eduarda Não vai Olha, eu vou fazer um negócio desse com você Não, Eduarda, eu tô pegando lá em cima, tá? Briga A mãe pega com todo carinho Tão feliz pegando Vai lá, mamãe Ai, que linda, Eduarda Ai, adorei Obrigada, meu Deus Adorando Segura pra mim? Segura Obrigada Gente, acho que eu queria Era esta Que eu acho que dá pra fazer Ó, slimes muito lindas E são dois tons de verde Ó, um verde mais metalizado E um verdinho normal E esse aqui são cores neons, ó E dá pra misturar com essas duas Mas será que a slime fica neon? Não sei, acho que sim E também tem glitter que eu decidi pegar Ah, tá Mas mãe, tem outras colas aqui Acho que eu vou levar mais Duda 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 Você já pegou um monte de cola transparente Vamos testar primeiro aquelas O que você acha? Ah, mas eu também não posso testar essas Sabe o que eu pensei? Se ela for boa Eu já vou ter várias dela Eu posso fazer uma clear slime gigante Então, tava pensando em levar elas E levar um pouco das pequenininhas Ai, Eduarda Você tava tão consciente Que você ia deixar elas aqui Com certeza, filha? Eu acho que você leva uma só Eu vou tirar umazinha só Só uma Tá, vai tirar uma E graças a Deus Que bom Não, Eduarda Você tira uma e pega uma Filha, você tira um e pega uma, filha Dudinha Ai, minha cabeça Ai Eu, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Doze Eduarda, você tirou uma, você pega uma Não tem necessidade de você pegar um monte Ah, mãe Eu vou levar mais essas três Mais essas Filha Não, a mamãe tá dizendo não, amor Não pode não Leva não Não, Dudinha Leva Quantas você quiser A mamãe deixa A mamãe deixa, tá? Já fez besteira O moço passou aqui Começou a me olhar Eu tava pra ir na escola Cadê? Ela só faz besteira, galerinha Vamos pagar, amor? Vamos Mãe, você acha que terminou por aqui? Sim, Eduarda Você já disse sim pra tudo, meu amor Mas mãe, a gente ainda tem os materiais na farmácia Tem água baricada, bicarbonato, hidratante, shampoo, condicionador, óleo de bebê Filha, vamos pagar Tá bom, vamos pagar Eu faço isso outro dia Agora tá na hora de pagar E sumir com o dinheiro todo da mamãe Galerinha, bom, tava muito pesado essa cola Então a gente foi lá no carro, deixou E voltou aqui porque eu quero dar uma passeadinha pro shopping A gente também tem que comprar a blusa escolar que eu já falei Eu não saio do shopping sem fazer um lanchinho Não, Eduarda, pelo amor de Deus Você já gastou tudo que eu tinha na papelaria Não tem mais de um centavo Almoçar, eu tô com fome Não, a gente almoça em casa Tem comida em casa A mamãe fez comida Ai, queria almoçar no shopping Não, não no shopping Ô mãe, vou comprar um monte de coisa Você tá falando não Eduarda, para com essa chantagem Eduarda Mãe Tá, vamos, vamos A gente lancha, almoça Faz o que você quiser e vem embora pra casa Tá bom, vamos voltar pra papelaria Não, papelaria não Eu não vou pra escola Não, eu não vejo a hora de sair desse shopping Eu quero ir pra casa, socorro Eu falei que ela tinha que falar sim pra Duda Eu não voltava pra casa sem lanchinho Tá muito gostoso É, galerinha, fazer o que? Tá a Duda lanchando pra gente ir pra casa Agora chega, né, Duda? Então tá bom Então, galerinha, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreve no meu canal e tchau, tchau Ah, também não esqueça de me seguir nas redes sociais Que ficam no início do vídeo Na caixa da descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês que me assistem Tchau Até os próximos vídeos Tchau, tchau